Uniformes em geral, fabricados com padrão de excelência. Este é o produto oferecido pela Lacorte, empresa genuinamente caratinguense. A organização comemorou na última terça-feira 10 anos de uma atuação vitoriosa na cidade. Os desafios até agora foram muitos, mas todos vencidos. A gente já está em um segmento há 10 anos, mas eu já venho com uma experiência mais longa do que isso. Então surgiu a vontade de a gente ter o negócio próprio. E aí a gente esbarra com questão financeira, questão de próprio mercado, de fornecimento de mercadoria. Então esses foram alguns desafios que a gente enfrentou no início. Para marcar os 10 anos de atuação em Caratinga, a Lacorte ofereceu aos amigos, clientes e fornecedores um coquetel na última terça-feira. Do lado de fora da loja, situada na rua Antônia Maria Fernandes, bairro Dário Grossi, Todos se confraternizaram, felizes pelo sucesso do empreendimento. Sucesso que foi possível também, graças ao trabalho incansável dos funcionários. Magda Ferreira Val é a colaboradora mais antiga da empresa. A gente considera como nossa empresa, porque a gente, nem sempre a gente consegue fazer tudo que pode, mas a gente tenta. Eu já estou aqui há nove anos e alguma coisa. Cheguei aqui e estava com sete meses a empresa. Então assim, eu tenho muito prazer em trabalhar aqui. Os nossos patrões são excelentes patrões. Coliana, Luciano, os meninos. E os funcionários hoje, nós temos uma equipe aqui dentro da empresa de 12 funcionários. E temos terceirizados que trabalham. Então a empresa, ela veio trazer. Não trabalham só os que estão aqui dentro, como os terceirizados. E hoje a gente está muito feliz em estar comemorando esses dez anos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa comemorar muitos outros. A comemoração dos dez anos da La Corte teve também momentos de fé. Momentos de agradecimento a Deus pelas bênçãos alcançadas. Pessoai todos os que frequentam e dirigem esta casa. A fim de que, pelo seu respeito à justiça e à caridade, nas relações de compra e venda, se mostrem todos obreiros do bem comum. E se sintam verdadeiramente colaboradores do progresso da sociedade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em dez anos de trajetória, o trabalho intenso em busca do aprimoramento fez da La Corte o que ela é hoje. Uma empresa conceituada no mercado. O diferencial nosso é sempre trabalhar com produto de ponta. A gente sempre procura os melhores fornecedores, sempre a melhor matéria-prima. E sempre investindo, sempre investindo em coisas que tem de mais moderno no mercado. Para poder estar atendendo os clientes. Sempre buscando coisa nova. Olhar sempre para a frente, utilizando a experiência adquirida até aqui, como instrumento de aperfeiçoamento e contínuo crescimento. Assim caminha a La Corte, com muitos planos para o futuro. O nosso plano é para daqui a um tempo, talvez já estar com sede própria, e expandir mais o nosso mercado. Hoje a gente trabalha com, nosso forte hoje, uniforme empresarial, escolar, mais empresarial, a gente está partindo para o ramo esportivo. Então já vai começar a focar mais também nessa área.